Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal Criatividade e Inspiração. Eu sou a Daniele e hoje eu vim trazer algumas ideias de lavanderias pequenas e simples para te inspirar. Então, vamos começar aqui mostrando essa lindeza para vocês. Então, gente, a primeira é essa daqui, bem simples, né? Mas que é muito linda, gente. Veja como que está muito bem organizada. Então, essa é uma dica muito legal para vocês também. Ter uma lavanderia bem organizada, mesmo sendo pequena e ao mesmo tempo simples, sem muitas coisas. Então, olha que linda, com detalhes rosa, cesto rosa, coisas rosas. Então, vai dar o gosto da pessoa, né? Do que a pessoa gosta. E essa eu achei linda demais. Comente aqui o que você achou dessa lavanderia. Vamos para a próxima, que eu separei aqui. Olha que linda essa daqui, gente. Essa daqui já tem alguns detalhes em preto. Também ficou muito legal. Muito bem escolhida, muito bem decorada. Olha, vocês podem ver aqui alguns quadros. Uma planta, né? Que as plantas dão um total detalhe aí nos espaços, né? Então, se você gosta de planta, utilize as plantas, né? Vai ficar muito legal também. Vamos para a próxima, que é essa daqui. Gente, que linda essa daqui. Muito legal mesmo. Olha, o vaso de planta. Tem plantas, tem muitas sombarias. Como você pode ver, gostei bastante dessa daqui. E quadros também, né? Que não pode faltar. E pequena e simples, né? Que é o tema aqui do nosso vídeo, né? Tem que ser pequena e simples. Gente, olha essa daqui também. O espaço, dá para ver que é muito pequenininho. Está muito bem organizado, né? Tem muitos organizadores. Olha, gostei bastante dessa daqui. Achei muito legal. O estilo da decoração também. Muito legal, gente. Vamos para o próximo. Olha, essa daqui também é muito pequena e simples. Aqui tem uma planta, né? Eu acho que é uma comigo e ninguém pode. E ficou muito legal, muito simples e bem decorado. Agora vamos para a próxima. Olha aqui. Que legal também, gente. Aqui tem uma planta pendente, né? Muito linda e bem simples. Então, basta aí, né? Uma organização que fica muito legal as plantas. E olha essa outra aqui, gente. Que coisa linda também. Aqui, né? A pessoa já tem uma situação melhor. Porque tem duas máquinas. Mas está muito legal também. E é simples também. A decoração, né? E não tem aquela coisa, aquelas bagunças, né? Vou te mostrar agora uma aqui que eu gostei bastante. Olha aqui. Simples também, né? Essa daqui já não tem muitas decorações como as outras. Está bem básico. Mas está muito legal também, né? Importante não ter bagunça, não é verdade? Então, gente. Olha aqui. Essa outra aqui. Bem simples. Bem legal. Organizadinha. E eu tenho certeza que essa aqui vai te inspirar bastante. Vamos aqui, né? Para a próxima. Gente, olha essa daqui também. Que linda, gente. Essa daqui é muito simples. Não tem muita decoração. Então, se você não gosta de muitas decorações. Não precisa estar fazendo. Tá? Basta estar organizado. Também fica muito legal. E essa última aqui. Que eu queria mostrar para você. Olha que legal. Ela tem, tipo, duas prateleiras, né? Tem algumas plantas. E bem básico. Uma decoração básica. Mas que deixa tudo muito harmonioso. Muito bonito. Então, gostei bastante desses estilos. De lavanderia pequena e simples. Se você gostou também, comente aqui abaixo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Eu gostei muito de ver essas lindas ideias. Se gostou também, já me comente aqui. Não esqueça, tá bom? Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.